E aí pessoal, bem-vindo a mais um Radicorne e hoje vamos dissecar o trailer de Star Wars Episódio 9, trailer final E se você já está gostando aqui do tema, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e comentar aqui embaixo O que você achou aí desse trailer final de Star Wars Episódio 9, que nos deixou numa expectativa muito grande Para começar, o trailer anterior deixou a gente com muitas dúvidas, Rey do mal, essas coisas Eu tenho até um link aqui no card para vocês verem tudo o que foi apresentado, eu fiz até um trailer, um trailer real e um trailer comentado E essas dúvidas foram estabelecidas no antigo trailer, isso é uma jogada dos G.G. Abrams De a gente não saber o que vai acontecer nesse filme Então o trailer começa com a Rey correndo, correndo daquela bolinha de treinamento dos Jedi E aquele capacete ali, a referência ao Luke, quando treina pela primeira vez, com o sabo de luz E ela está correndo com... da bolinha Daí aparece ela pulando e corta a cena, faz uma junção de cenas onde ela está pulando em outro momento Então, esse momento aí, de primeira eu achei que ela era lembrando sobre a origem dela lá em Jakku Que ela era uma catadora de lixos, ela pulava entre os escombros e outros de Star Destroyers Mas eu acho que isso aqui é quando ela chega na Estrela da Morte E que é já apresentado aí nos outros trailers, né? Então quando ela chega nessa Estrela da Morte Ela vai entrar nos escombros, como ela entrava lá nos Star Destroyers em Jakku E deve ser essa cena, então essa é uma cena posterior ao treinamento dela Outra coisa é que na cena anterior, quando ela está treinando lá, correndo da bolinha de treinamento dos Jedi Talvez essa bolinha esteja com defeito E o local ali talvez seja a Lua Florestal de Endor Onde eles devem estar se preparando para ir de encontro a esse momento da Estrela da Morte E caída em uma região de oceano, né? Então indo em seguida, né? Ela está lá E aparece o fim, é o fim que está falando, né? Essas frases Que é uma frase que o Obi-Wan já falou aí No antigo filme E aparece o pessoal da resistência reunido em uma base E parece que estão em volta de Lando Afinal, Lando é uma lenda também, né? Uma lenda da galáxia Assim como é Han Solo e Luke Então, faria muito sentido, né? E devem estar ali reunidos para saber os planos De enfrentar a nova ordem Então aparece o Rose, né? O menino lá que fez o Seu dos Anéis Aparece também o Paul Finn E o Chewbacca Aquela nave da princesa Leia O oceano, onde estão os destroços da Estrela da Morte A Rey aparece com o Segurança do Sábio de Luz E o Finn E o Finn não, desculpa A Rey, Segurança do Sábio de Luz E aparece o Kylo Ren todo molhado Tá muito da hora E ele posicionando o Seu Sábio de Luz para lutar Depois aparece aqui Que parece ser uma ilha de gelo Mas se você bem perceber Talvez eu esteja viajando muito Mas eu tô achando que é um planeta Com esse design aí, tá ligado? Tipo um cometa, né? Eu posso estar viajando muito, galera Essa parte de gelo aqui de baixo Que tá parecendo um reflexo Tá parecendo diferente do que Do de cima Então eu não acho que é um reflexo Mas pode ser essa ilha de gelo Que vem um monte de T-Fighter lá E aparece O Trono do Imperador O Trono do Imperador Que esse foi o design Primeiro design do Trono do Imperador Nas artes conceituais Dos Star Wars 6 Lá daquela época Então eles estão usando aí O mesmo design, né? Então tem o Trono vazio E aparece essa Star Destroyer Do Império Saindo do gelo Que deve ser no mesmo lugar lá Onde tem aquela ilha Ou planeta Ilha de gelo Mano, essa cena tá muito legal Um monte de nave Intergaláctica E a Milenofalfo, né? Na frente E mano, eu nunca vi Tanta nave juntas Onde o Imperador fala, né? A união de vocês Será a sua destruição Também eu quero Mencionar que Nesse monte de nave Tem uma navezinha aí Do Rebels Que é a fantasma Eu achei da hora Ter essa referência Não sei se vai ter A nave É... No caso Não sei se vai ter Os personagens do Rebels Em foco Nesse filme Mas as naves Estão aí, né? E eu acho que pode ter sim Uma cena Que essa nave Esteja destruindo Uma Star Destroyer Alguma coisa desse tipo Seria bem legal A gente ver Porque a fantasma É muito legal E aparece aí O grupo, né? Reunido É... Dentro da Milenofalco E Ray Caron Wain Lutando Nos escombros da Estrela da Morte Também tem aquela nave Muito louca Que parece que é igual Aquela nave Que eles acharam Naquele planeta Que tem uma base Antiga dos Rebeldes E o que eu falei Lá No trailer anterior Que só mostra Só mostra O C3PO De olho vermelho O que é que eu falei? Falei que ele ia ser Reprogramado Reprogramado pra quê? Reprogramado Para a batalha Reprogramado Para alguma coisa Desse tipo, né? Que eu falei Naquele trailer anterior Beleza? Então já estou acertando aí E eles perguntam O que foi o C3PO E ele fala Que eu estou dando Uma última olhada Nos meus amigos Isso é frase De quem vai entrar Numa batalha Que é pra vida Ou pra morte É frase De quem vai entrar Numa guerra Que sabe Que não vai sair Né? É uma missão Que ele vai conter Nesse filme E que ele não vai Sair Isso Não vai sair Mor Sair vivo Só vai sair Só vai morrer É uma missão Suicida Então Será que é isso? Porque também é o trailer A gente pode ser enganado Como o J.J. Avro Gosta de enganar a gente E bem emocionante Essa cena Porque a gente realmente Está vendo eles Pela última vez Até que a gente saiba Que vai ser o final Dessa saga De Skywalker E eles Mano Essa cena Está muito Muito da hora Eles entrando Nos corredores Do Star Destroyer E atirando Mas não é o Star Destroyer É aquelas Star Destroyer Da Primeira Ordem E eles estão entrando Porque eu acho Que é da Primeira Ordem Porque tem essa Stormtrooper É da Primeira Ordem Que ele tem uma bolinha Aqui atrás Aí É a cena Que a Leia Está abraçando a Rey Na minha opinião Vai ser muito legal Ver a Leia Como sempre Mas eles estão usando Cenas Que foram gravadas Lá Nos dois filmes Nos dois últimos filmes Não sei Se eles já gravaram Um final decente Aí pra Leia Não sei Não tenho como saber Porém eu fico Preocupado É que se eles Têm que fazer Um Frankenstein O que é um Frankenstein São recortes O que aconteceu Com a Liga da Justiça Mais ou menos Fazer os recortes Vai utilizar filmagens Para encaixar Com a cena dela Eu acho Complicado Porque pode Tudo tem que ser Em volta Do que ela fez Então E talvez O que ela fez Não tenha ficado Tão legal assim Mas Vamos Só vendo aí O filme Pra gente saber O que vai acontecer Eu tenho só Essa preocupação Eu não era contra De usarem Algum dublê Alguma coisa Porque O que importa Pra mim É o enredo Da história Obviamente Que eu tenho Todo o respeito Por Carrie Fisher Né Mas Eu também Não acho Que seria Um desrespeito Usar a imagem Dela Assim como Fizeram Com O cara lá Do filme Velozes e Furiosos Que Eu esqueci o nome dele Agora Paul Alguma coisa E Fizeram Bem feito Usaram os irmãos Não sei o que Então foi Uma homenagem Pra ele E tudo mais E o pessoal Gostou muito Então podia ter feito isso Também Não tinha problema O negócio É a forma Que vai fazer Não é Porque fez Tá entendendo Se você fizer De uma forma Que não seja Desrespeitoso A pessoa Então pode ser feito É isso que eu acho Então aparece aí O Baby Eight Né Na batalha Nesse planeta E eles comemorando Né Porque Escaparam Também aparece a nave Da Milano Falcon E o Lando Calrissa Que eu quero ver Muito Comemorando Também Deve estar Tipo Ah Cheguei na minha Nave de novo Né E aí Eu tenho Uma cena aqui Que eu odeio Que é esse Escavalo Eu odeio Escavalo Eu odeio Escavalo Eu odeio Porque O episódio 8 Era pra ser O melhor filme Da saga Hoje eu ainda Acho o episódio 5 Como todo mundo Né É O unanimidade Episódio 5 Melhor episódio Concordo Mas o episódio 8 Podia ter sido Sim O melhor episódio Mas graças A esses cavalos Não é O melhor episódio Da saga Fica em segundo lugar Como pra mim Na minha opinião Se você não acha Comenta aqui embaixo Na minha opinião Pra mim é o segundo Melhor episódio Da saga Mas se não fosse Escavalo Mas tudo bem Vamos voltar Então Escavalo aí Bebe ele correndo Muito, muito legal A história viverá Para sempre E aparece quem? Ray e O Carol Ray Dentro Da sala Do imperador Lá destruída Eu achei Muito massa Essa Essa fotografia Dar pra fazer Um quadro Beleza E fim Correndo também Como da estrela da morte Fala Ray Não Alguma coisa assim Eu não sei Tem um não No Star Wars E eles destruindo Um ser Que vira cinzas O que seria isso? Na minha opinião O Ray E a Finn Pelo menos Que esse trailer Está falando aqui Vai se unir Se unir Contra quem? Contra o imperador? Contra a primeira ordem? Contra Rebeldes? Rebeldes não O... É muito nome Contra A resistência? Não sei Eu sei que eles vão se unir Eu acho que é contra o imperador Obviamente Então eu acho que eles vão se unir Contra o imperador Para destruí-lo E vai ter ali O lado do bem Como foi Darth Vader E Luke Só que É... Carol Rain Matou o pai Né? Mas isso é Pra outra história Vai ficar complicado Se ele ficar vivo Ainda, né? Eu acho que não Porque A sessão Skywalker Né? Vai ser alguma coisa Não sei Como é que é isso aí Eu acho que Ele no final Vai ter tipo Escola Skywalker Em vez de ser Escola Jedi Aí vai ter os guerreiros Skywalker Entendeu? Não vai ser Jedi Jedi E os Sith Vão sem instintos E vai virar Skywalker Eu acho que é por aí E Eles destroem o que? Tem No canon Do Star Wars Tem Os fantasmas da força Né? Os fantasmas Tanto do mal Como do bem Fantasma Sith Eu acho que seria O fantasma Sith Agora de quem? Né? Eles estão Um lugar Bem bonito Então Não é o escombro Da Estrela da Morte Né? O lugar tá bem Bem ajeitado, né? O que pode ser isso aí? Comenta aqui embaixo O que pode ser isso aí Mas eu acho que é Um fantasma Sith De algum guerreiro Sith Que eles estão estudando Pra matar o Imperador Essa é a minha opinião Então Vamos lá Aí Eles destroem Ficou bem legal Esses dois juntos Né? Às vezes é Ganação Galera Trailer engana Beleza Pode ser uma cena cortada Ou cena que Ó Faz aí um golpe aí Aí eles botam no trailer também E aparece Caramba Muitos Star Destroyers Muitos mesmo Já tinha aparecido no outro trailer Um raio De Star Destroyers Agora aparece Eles visivelmente Vai ser difícil Vem essa guerra Porque É Coisa maior do que O Estrela da Morte É ter esses Star Destroyers É difícil pra caramba De 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 derrotar E aí Aparece o Adam Driver Né? Olhando E caminhando É Alguma coisa que ele tá Pensando ali Tá É Focando Né? Tá tomando alguma decisão Se ele vai pro lado do bem Ou se ele vai pro lado do mal Ou se Alguma decisão Pro lado dele mesmo Né? Porque fala muito sobre Esse primeiro Star Wars Esse novo Star Wars É o seu lado, né? E aparece a Rey Olhando pra cima Que é o Imperador Porque A capa dele Está aqui, ó De É Tá aparecendo a capa do Imperador Assim De costas E parece que ele está Em um tipo de máquina Talvez Ele tenha sido Tenha sobrevivido Realmente Né? E Ele deve ter Está sendo mantido Por aparelhos Eu já pensei nisso, galera Porque é tipo Do Darth Vader Que sobreviveu E foi mantido por aparelhos Talvez O Imperador Tenha sido mantido Por aparelhos Então Bem legal isso aí também A gente acha que pode ser Um fantasma da força Do Imperador Foi mencionado Ah, pode ser um Imperador Espírito Pode ser um Imperador Robô Clone Não sei o que Mas eu acho que A ideia de fazer O Imperador Ser Ele mesmo Só que Mantido por aparelhos Vai ser legal Vai ser mais legal Do que Esses Imperadores aí Que a gente não conhece Que vai ter que ter Uma explicação De ter até um flashback Para explicar O que vai acontecer Então assim Eu não gosto muito De flashback Star Wars Né? Então se for isso Só ele sendo mantido Por aparelhos E mostrar Eu já vou entender E eu vou achar Muito legal O que é que você acha E aparece ele aí Né? E aparece a Rey Pensando Ela tomando Uma decisão Porque no outro trailer Apareceu ela Dark E Sif E aqui Aparece ela Como Jedi E aí A decisão é sua Qual trailer Você acha melhor Isso é para levar A gente para o cinema Para a gente assistir E ficar feliz Quer dizer Para a gente ir assistir Né? Agora se a gente vai ficar feliz Eu não sei Porque se ela for do mal Vai ser complicado Se ela for do bem Também vai ser complicado Tem que ter um negócio aí Na cabeça dela Explicação Quem é a Rey E o que é que você acha? Comenta aqui embaixo Não esqueça de se inscrever no canal Curtir o vídeo E é isso aí galera Comenta aqui o que você acha Aqui do lado tem vídeos Para você assistir Um botão para você se inscrever Obrigado por assistir até aqui Se você acha que o Jajar Binx Vai aparecer Comenta O Jajar Binx vai ser o Lord Sif do mal Comenta também Beleza? É isso aí galera Lalalala Valeu